Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no Keydrop e ó, já vou começar com essa dica do site que tem um sistema aqui de caixa diária que você pode abrir caixas grátis todos os dias, tá? O link do Keydrop eu vou deixar na descrição como sempre e ó, eu já tenho algumas caixas diárias que estão desbloqueadas aqui, olha só que beleza, peguei ali uma moedinha de ouro que depois eu posso abrir algumas caixas grátis e tem algumas outras missões que você pode cumprir também e ir desbloqueando essas caixas, tá? Eu tenho aqui essa caixa que eu já posso abrir, vou abrir também essa caixinha grátis, olha que beleza vamos que vamos, vamos ver o que acontece, caixa nível 3, 10 cents de dólar galera, lembrando que essas moedas de ouro que eu ganhei, que você pode ganhar também no Keydrop ao depositar, ao completar missões e de diversas outras formas elas servem pra gente abrir caixas aqui nessa área de ouro, né? E tem umas caixas que dropam algumas coisas interessantes realmente, tá? Se eu tenho moeda de ouro pra abrir uma ou duas, acho que duas essa caixa aqui, deixa eu ver, é, tem moeda pra abrir duas, beleza então é a caixa mais top, Emerald, vamos ver o que que dropa, lembrando que eu comprei com uma de ouro então tipo assim, bônus, né? Não veio nada muito sortudo, mas 23 dólares tá ótimo olha, o que eu mais tô gostando de fazer no Keydrop, sinceramente, são as batalhas, ativamente tô achando muito divertido mas eu vou começar de leves, sem pegar uma caixa muito cara eu gosto de algumas caixas aqui, tipo essa caixa Fang, pra começar, ela é legalzinha essa cobra também pode cair umas skins boas e vamos que vamos, mano, abrir caixas contra dois bosses, em vez de abrir caixas sozinho porque se eu pegar as skins melhores aqui dessa rodada, eu levo todas as skins pra casa esse é meu plano, mas começou mal segunda caixinha, tipo assim, essas caixas, elas são intermediárias então não vai cair uma faca tão fácil, nenhuma skin muito cara então vamos ver, pelo menos eu pego algum rifle, alguma coisa um pouco mais cara por enquanto eu tô 4 dólares atrás essa caixa é um pouquinho melhor, pode vir coisa boa, Canem Rider mais ou menos, a USP que eu confirmo de bem mais cara que ela última chance de vir algo bom pra mim, Alpezinha mas tá num estado muito ruim, mano, perdi sei lá, essa caixa cobra, ela parece ser boa então eu vou abrir mais umas dela, só dela porque o objetivo aqui é, tipo assim, dropar um e tem raro, uma faca porque daí, acabou, tá ligado? vamos ver se a gente dropa essa faca, mano se fosse aquela navadinha já tava bom putz, veio uma luva em Perioplate, 300 dólares ah, me quebrou, cara veio a luva no meio agora no bot jabuti e se eu não dropar alguma coisa boa, uma faca eu perdi esse round também ah, passou a shadow daggers quase última caixa última chance vamos ver perdi de novo, mano beleza, tem outras táticas aqui que é o seguinte colocar umas caixas mais baratas e no final pôr uma caixinha mais cara vamos ver se eu ganho essa, mano já perdi duas batalhas na moral, tá na hora de ganhar uma e... ruim pode ser que nessa segunda caixa cert ainda veio alguma coisa mas... não tô com sorte a caixa da medusa é a hora, velho vamos ver nossa veio duas navadinhas, velho não tá tendo jeito três batalhas já que eu perdi vou fazer uma batalha aqui três caixas da medusa, mano ó, entrou um player além do bot que eu coloquei tá na hora de rapelar geral eu fui o único que dropei faca comecei bem mas assim, navadinha, né nada demais segundo item navadinha de novo nossa veio uma luva de 300 dólares na direita AK Casey Hardland caraca ganhei com AK Casey Hardland brinca brinca AK 661 não é 661, né eu não vou nem tentar vai, vou vender galera gostei dessa batalha da medusa fiz uma batalha agora com três caixas dragon lore não, mano baioneta lore talvez na segunda caixa seja possível navadinha, mano não é possível, mano última caixa alp prince, maluco 5 mil dólares não é possível, mano 5k doll mano olha isso vou vender provavelmente todos os itens menos alp de prince talvez uma faca GG demais, velho galera, vendi todas as outras skins estou pensando em talvez ficar aqui com essa baioneta lore e fazer um upgrade com ela não sei se hoje mas alp de prince eu vou acabar vendendo por ser minimal wear se ela fosse em factor new eu acho que eu talvez pensava em ficar mas eu não gosto tanto assim da alp de prince essa daqui é alp de prince minimal wear no CS2 é uma skin bonita não me entendam mais quase não muda de factor new para minimal wear mas eu acho mais bonito no CS2 até e no CSGO outras skins tipo a dragon lore e a alp gang sei lá alp prince não me pega muito a medusa eu até gostava bastante já cheguei a ter uma medusa com titan holográfico no scope no passado e tal mas eu acho que no CS2 nem mudou muita coisa então voltando aqui para alp de prince bom eu vou vender ela por 5 mil dólares mano porque com isso eu posso tentar pegar as skins que eu gosto mais eu estou curtindo mais facas assim tipo carambite tá ligado tentei tirar aquela maxianda que não rolou vamos ver se a gente não transforma essa baioneta lore em alguma coisa insana ó vamos lá mano vou arriscar aqui 700 dólares do lucro vamos ver o que que daria para pegar hoje carambite doppler velho 45% de chance eu aceito esse desafio e se ela vier com bastante pink tipo uma fase boa fase 2 ou fase 4 eu pego 3 2 1 45% de chance vou aumentar um pouquinho tá na tela tome bora carambite doppler deu bom é isso mano é isso que eu estou falando vamos ver que fase que é essa carambitezinha velho uu que beleza ó galera vou pedir no meu inventário vai aparecer já já a notificação de proposta vamos dar uma olhadinha nessa faca no cs2 né no estilo cs2 claro guys a primeira tentativa de pegar essa carambite doppler veio essa daqui na proposta de troca cara essa daqui é uma fase 1 e ela não tem tanto overpay eu queria que fosse fase 2 tá que tem mais rosa tá com flow de bom 0.01 e o quarter tá mediano mas de qualquer forma eu não vejo muito a pena pegar essa faca aqui porque ela é muito comum né fase 1 é a fase mais padrão aí das dopplers e aqui menos tem overpay eu poderia esperar pra tentar tirar de novo essa faca buscando uma fase 2 ou fase 4 por exemplo mas ó oferta cancelada cancelei não vou pegar ela vai voltar aqui pro meu inventário do keydrop provavelmente eu venda ou tente pegar outra faca galera se vocês quiserem colar aqui no keydrop eu vou deixar o link na descrição e tem o código login que você garante 10% de bônus além do bônus que você vai receber se você depositar antes do major acabar que vai ser em ponto do major e um bônus aí também moedas de ouro tem todas essas opções de depósito que estão aparecendo aqui na tela e tem um sisteminha bem legal chamado skin changer aqui no keydrop se você dropar na caixa ou na batalha uma skin que você não quer muito você pode trocar por outra skin de valor perto dela então por exemplo você pode pegar aqui qualquer uma dessas skins sem ter risco de abrir outra caixa fazer um upgrade e tudo mais daqui a pouco volta a minha carambit dopper assim que o keydrop reconhecer que eu não aceitei a proposta de troca e eu poderia trocar por exemplo por uma M4EA com The Jungle eu acho com um pouquinho de overpay faltava um pouquinho então é isso aí galera a gente se vê na próxima o keydrop é o maior site de abertura de caixa de CS do mundo e tem uma variedade insana de caixas cola aí com o link na descrição boa diversão tamo junto até o próximo falou e aí e aí Obrigado.